Como eu falei, os Umbandistas estão hoje marcando presença aqui na 24ª Sessão Ordinária do Parlamento Municipal. Estou aqui com vários Umbandistas, entre eles o Umbandista Pedro de Oxum, que vai falar sobre essa questão polêmica desse projeto de lei do vereador Valdeci Calixto. Olha, não é a primeira vez que essa polêmica é levantada no nosso município, pelo Parlamento. Eu acho que antes de criar um projeto, deveria ter chamado as partes para um diálogo, porque não é só agora que os fogos vêm incomodar pets, autista, nada contra. Mas deveria ver que essa queima de fogos em Codó, ela é praticamente centenária. Revenceria nossos encantados, nossas festas, nossos santos, nossos orixás. Não só os Terecozeiros e os Umbandistas de Codó, mas como a Igreja Católica, como outros segmentos. Eu acho que é uma atitude precipitada se criar um projeto, se houver partes. Até porque tem que saber a realidade da nossa cidade, como funciona a nossa cidade. Não é vir de fora e achar que pode aplicar lei no nosso município. Não só vocês, Umbandistas, como também a Igreja Católica, através de padres, que estiveram marcando presença hoje aqui, porque também a Igreja Católica tem essa cultura de soltar foguetes. É, não só a Igreja Católica, como o político, o Paraíba e muitos segmentos na nossa cidade se comemoram com fogos. Porque que maneira é de chamar a atenção em nós é reverenciar nossos santos, pedindo bênção, espantando o mal, espantando as mazelas e pedindo bênção para a nossa cidade e bênção para as pessoas que chegam até nas nossas casas. Muito obrigado, Pedro. E vamos acompanhar todo esse trajeto, esse projeto que vai tramitar nas comissões de cultura e nosso plantão vai acompanhar atentamente esse projeto polêmico aqui em nossa cidade. Jair Ribeiro para nosso plantão.